A Amizade Continua O meu desejo contigo é você E aquele jeito gostoso de amar Por mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia, cada frase de amor Mas não consigo entender O que é que ele te dá Que eu não dei pra você Basta só você voltar No tempo e perceber Como foi a nossa vida Ainda Resta um brilho em nosso olhar Ainda Não é hora de acabar Ainda Passo noites a sonhar A Amizade Continua Mas eu fico magoado Quando passa lá na rua Com seu novo namorado O meu desejo contigo é você E aquele jeito gostoso de amar Por mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia, cada frase de amor Mas não consigo entender O que é que ele te dá Que eu não dei pra você Basta só você voltar No tempo e perceber Como foi a nossa vida Ainda Resta um brilho em nosso olhar Ainda Não é hora de acabar Ainda Passo noites a sonhar Ainda Resta um brilho em nosso olhar Ainda 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 Passo noites a sonhar Ainda Ainda Resta um brilho em nosso olhar Ainda 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 não é hora de acabar Ainda Resta um brilho em nosso olhar Ainda Resta um brilho em nosso olhar Ainda